E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Redmi Note 13 4G e eu vou fazer a formatação do aparelho em três etapas. As duas primeiras etapas, elas são opcionais e a última etapa, ela é a formatação em si. Formatação segura, tá gente? Vamos lá. Primeira etapa, cópia, backup das suas fotos, vídeos e músicas, seus contatos no cartão, no chip, se isso possibilitar, ou nas nuvens. Também as suas informações pessoais nas nuvens, tá? Seus fotos, músicas e vídeos também nas nuvens ou através do computador, através aqui do cabo USB-C, USB-A, que você conecta no computador e faz aí o seu backup, tá? E também não se esqueçam de pegar seu WhatsApp e fazer o backup das suas conversas, tá gente? Isso é muito importante também. Segunda etapa, a primeira etapa, ela é opcional, se você não tem nada pessoal e já quiser ir para a etapa seguinte. Beleza, a segunda etapa é a retirada das contas do aparelho. Ah, mas já não vão, mas na hora que eu formatar já não vão sair as contas? Sim, eu gosto de fazer isso antes. Isso é um procedimento meu, não quer dizer que você tenha que seguir também, certo? Contas, eu venho aqui e retiro todas as contas que tem no aparelho, mas você não precisa fazer esse procedimento. Vai apagar? Sim, vai apagar as contas? Beleza. Terceira e última etapa é a formatação em si. Você vem em configurações, sobre o telefone, você desce, temos aqui ó, redefinir dados. E olha só, ele fala que vai apagar os seguintes itens. São esses aplicativos que depois você vai ter que baixar novamente. Também os aplicativos de banco, você vai ter que baixar novamente, validar, WhatsApp, tudo você vai ter que baixar novamente, certo? E aqui a gente vai colocar, olha só. E ele fala o seguinte, apagar os seguintes itens. E aqui nós temos cartão dados do cartão SD. Então por isso que é importante você retirar os cartões antes de fazer a formatação. Cartão de operadora e cartão micro SD. Todos os itens acima serão apagados permanentemente. Faça o backup de todos os itens importantes para o seu computador ou Xiaomi Cloud antes de continuar. Também tem a opção do Xiaomi Cloud, tá? Antes de restaurar os itens, verifique se a pasta MIUI Backup ao Backup existe no seu dispositivo móvel. Se não existir, criar, tá? Então também é uma dica aí. A gente vem aqui em apagar todos os dados. Lembrando, se você tiver senha, ele vai perguntar senha antes de você tentar, antes de você conseguir, né? Antes de chegar no procedimento de formatação, tá? Apagar todos os dados porque isso é segurança, tá? Vamos lá, redefinir dados. Ele vai redefinir dados, apagará todos os dados em seu dispositivo. Incluir fotos, músicas, anotações e outros dados pessoais. Certifique-se que você tenha backup de todos os seus itens importantes em seu computador, por exemplo, né? Avançar. Certifique-se que você tenha backup de todos os seus itens, tal, tal, tal. Você não será capaz de salvar itens dos quais você não fizer o backup, né? Então, se você não fez o backup, você não vai conseguir salvar. A gente vem aqui em OK. Ele vai fazer o quê? Ele vai limpar o Android que está agora na memória. Vai restaurar o Android que está na memória de armazenamento e deixar ele prontinho pra você. Como se você estivesse tirando ele de fábrica, tá? Em que momentos você deve fazer isso? Que eu sugiro que você deva fazer isso. Você clicou naquele link que está tentando... Eu sempre dou o exemplo do Pix, né? Você está fazendo um Pix. Aí, antes de você terminar o Pix, você volta e está no nome de uma outra pessoa que não é aquela que você quer, né? Ou seja, você clicou num link malicioso que injetou aí um Trojan no seu aparelho e está tentando desviar o Pix aí. Então, o que você faz? Faz a formatação e não clica mais em nenhum link que você tenha dúvidas, beleza? E se você vendeu o aparelho, vai dar o aparelho pra alguém e tudo mais, e você não quer que a pessoa tenha acesso às suas informações, você também faça aí a sua formatação pra que a pessoa não tenha acesso às suas informações pessoais, tá? Eu sempre dou esses dois exemplos de formatação que deve ser feito, que seria meio que obrigatório, mas também faz quem quer, né? Mas, na minha opinião, seriam procedimentos obrigatórios, caso isso aconteça com você, ou na situação de você dar o aparelho, certo? Pra que você não corra o risco de ter algum problema no seu Pix, ou de acessar as suas informações pessoais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho